Olá amigos, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Eu sou Agnaldo Santana e você está no AG Criação. Boa amigos, estou aqui desta vez para apresentar para vocês a reforma desse contrabaixo que vocês estão vendo aqui. Já está prontinho, mas foi um serviço muito árduo, um serviço pesado. Ele sofreu uma reforma severa. Ele chegou aqui, pessoal, com essa emenda aqui do braço quebrada. Nós fizemos a emenda, nós tiramos a escala, fizemos uma reforma bastante drástica nesse instrumento. Esse contrabaixo é de uma série especial da Tajima. Foram poucos baixos desses fabricados. Dificilmente você vai encontrar um baixo desse, mas o dono, com muito carinho, pediu para restaurá-lo. E a gente fez essa restauração mantendo as características originais. É um baixo muito pesado. O corpo dele é em basewood, também conhecido como tilia. Todo madeiramento desse contrabaixo foi selecionado pela Tajima. Esse basewood é uma madeira muito densa, muito pesada. Esse maple aqui, pessoal, de tão denso que é, de tão duro, lembra um marfim. Aqui nós colocamos a nossa logo, a G Guita Custom. Aqui está a referência do contrabaixo, é um B5. Vocês podem ver aí que a colagem foi perfeita. Não ficou nenhuma brecha, nem parece que foi retirada do baixo. Refizemos aí, pessoal, todo esse preto que vocês estão vendo aí do Redstock. Polimos as ferragens. No serviço completo, pessoal. Até a elétrica nós zeramos. Fizemos a elétrica também do zero. Está aqui esse B5 novo de novo. Estou aqui agora no processo de embalagem. Vou forrar ele todo, embalar direitinho, colocar no case e mandar para o seu proprietário. Galera, curte aí a reforma desse contrabaixo. E aí Tchau, tchau. Bom pessoal, o corpo já foi todo lixado, passei desde a lixa 100 até a lixa 800 para dar um refinho bem legal. Bom, agora antes de selar a madeira, vou passar aqui solução desengraxante para tirar resíduos de poeira, gordura e ficar uma superfície apta para aplicação do verniz. Esse corpo vai ser apenas em vernizar, tá? Vamos aplicar aqui o verniz alto sólido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, o baixo já está aqui todo finalizado. Já fizemos todo o processo de lixamento, como vocês podem ver aqui estão as lixas que nós usamos. Eu não mostrei o passo a passo de lixamento porque já tem vídeo no canal aí pessoal, principalmente da guitarra azul que nós reformamos, mostrando isso aí. A gente começa, anteriormente eu sempre começava com a lixa 300, mas agora com a qualidade do verniz que a gente está aplicando, né? Eu pulo logo para 1500, 2000, 2500 e para dar aquele talento no pré-pulimento eu uso a lixa 3000, tá? Depois eu sigo aquele padrão que já tem vídeo aí no canal também explicando, né? Corte, refino e lustro e termino com a cera. Sempre usando as boinas adequadas. Vou aqui para a etapa do corte agora. Por isso vou usar o líquido de corte, boina de corte, depois boina de refino e boina de lustro, tá bom? Logo na sequência aí do corpo nós vamos fazer o polimento do braço, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Bom pessoal, nós concluímos aqui o polimento geral do corpo, vai ficar faltando aqui a blindagem e a montagem aqui dos potenciômetros e a parte elétrica que fica aqui no fundo, né? Nessa parte aqui. E também a parte ali da bateria. Como tá noite nós vamos parar por aqui, geralmente eu não gosto muito de trabalhar à noite porque a visibilidade não é boa. Principalmente que eu tô aqui no lugar improvisado, pessoal, que é essa área aqui do fundo da minha casa. Então a qualidade não ajuda muito. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, agora eu tô fazendo aqui os últimos ajustes, as últimas regulares. para entregar o baixo ao proprietário, que já tá pronto, tá? E a regulagem eu faço com essa reguinha aqui, eu faço no primeiro traste e no décimo sétimo, que é esse que tá marcadinho aqui ó, com a fita branca, tá? Eu já fiz a conferência lá no primeiro traste. A tolerância é na corda mais grave de 0,50 até 0,75 milímetros, sendo que na corda mais aguda, né? A altura ideal é ficar com 50 milímetros, né? 0,50 milímetros, tá? É meio do que um milímetro, pra ter uma ação de cordas confortável. Claro, pessoal, antes da gente fazer essa regulagem aqui de cordas, eu já ajustei a geometria do baixo, tá? Já regulei o tensor, deixei o braço o mais reto possível, pra fazer esse ajuste aqui, tá? Lembrando que aqui no décimo sétimo traste, na corda mais grave, eu posso ter de no mínimo 2 milímetros, até 3, né? A altura máxima aqui é 3, e na corda mais aguda, né? A parte aqui da primeira corda é de 2 até 2,5. Geralmente eu regulo esses dois, essas duas cordas, né? A primeira e a última, né? A primeira e a quinta. E depois eu venho com o gabarito, né? De acordo com o raio aqui da escala, que é 14 polegadas, e regulo as demais aqui pelos carrinhos, né? Porque esse braço aqui, ele tem angulação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Bom, meus amigos, foi muito bom estar na sua companhia. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua visualização. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.